Um elemento chave para a condução segura está na atitude de reduzir riscos. Uma estratégia de pilotagem inteligente é ter consciência que existe o risco potencial e as ações do piloto são sempre de minimizar esta potencialidade. Para ter sucesso nesta estratégia de pilotagem, você precisa conhecer os seus limites, os limites da motocicleta e as condições dinâmica do trânsito. Vejamos a cena a seguir. A scooter vem na avenida preferencial. Perceba quantos fatores para a atenção de nosso piloto. Pedestres para atravessar dentro e fora da faixa, área escolar, ponto de ônibus, um carro fazendo a conversão no canteiro central. São muitos os fatores e as variáveis. Na nossa cena, ainda há o agravante da chuva. Para ajudá-lo a desenvolver esta habilidade, mostramos a você agora o PIPD. O primeiro P de procurar pesquisar. Mantenha a atenção a tudo ao seu redor. Animais, pedestres, outros veículos, condições do piso, bem como os próprios motociclistas. Esteja atento aos fatores que podem gerar riscos. E de identificar os riscos potenciais. Acostume-se a identificar situações que podem gerar riscos. Pedestres passando fora da faixa. P de prever, prevenir. Atenção constante às mudanças. Procure antecipar perigos potenciais. O CIT pode fazer a conversão. D, decidir. Escolha a menor situação de risco. E, executar. Realize a manobra com determinação e rapidez. Procure aprimorar sua habilidade. Exercite o PIPD diariamente. D, decidir. Obrigado.